Olá meus queridos, tudo bom? Eu sou a Jade Borg e hoje nós vamos fazer um vídeo que vocês me pedem muito, mas assim, muito mesmo que é uma tour pelo meu quarto barra kitnet. Sim gente, aqui é onde toda magia acontece e também é onde eu passo basicamente 100% do meu tempo durmo, como, trabalho, tudo acontece aqui e eu confesso que eu tinha um pouco de receio de fazer esse vídeo porque antes de estar essa belezoca aqui, ai, não era essas grandes coisas não, mas eu vou contextualizar pra vocês eu me mudei pra cá 3 anos atrás, depois de ter passado por uma situação bem extrema, mas a família que mora aqui decidiu me ajudar oferecendo esse quartinho só que ele era usado pra guardar coisas, e assim, coisas de muitos e muitos anos, tinha vários seracutecos, bem assim, antiguidades mas pra mim tava ótimo, comparado assim com a minha vida de antes, tava, era sendo luxo só que eu já não tinha mais grande parte das coisas que eu tinha antes, então aos poucos eu tive que ir limpando aqui deixando bem trintintim e também conquistando minhas coisinhas, porque até então eu não tinha praticamente nada nem pra me montar, pra vocês terem noção, eu pegava assim umas tábuas de badeira que tinha aqui e montei improvisado uma mesinha pra eu poder me maquiar, e eu sentava no chão e fazia ali mesmo e até volto pra provar, só que aí vocês ficavam me pedindo esse vídeo e eu ficava gente, não tem nada aqui pra mostrar pra vocês interessante, não tem como fazer essa tour porém, essa bática velha envelheceu como um bom vinho porque agora, aqui está cheio de coisas incríveis, engraçadas, icônicas e hoje eu vou mostrar elas pra vocês, a gente vai ter aqui uma experiência de imersão, meu amor então eu espero que você esteja preparado e venha comigo entrar no meu mundinho aproveita e já deixa o seu like, compartilha e se inscreve no meu canal se você não for inscrito ainda então, vambora! sejam muito bem-vindos ao meu covil entrem, entrem, fiquem à vontade eu falar como se realmente tivesse uma pessoa aqui faz eu duvidar um pouco da minha sanidade mental mas tudo bem, vambora! primeiramente, aqui na entrada, o que vai acontecer? eu estressada porque você está querendo entrar de sapato dentro da minha casa não gosto, espertos orientais que inventaram isso de ficar colocando o sapatinho na entrada então eu fui lá e fiz o mesmo aqui tem essa sapateira que eu estilizei tem os sapatos que eu uso mais assim no dia a dia mas acaba tendo um espacinho também pra colocar os sapatos das visitas aqui tem dois DIYs que eu fiz são as arminhas, né, da Harley tem aqui esse martelo e o taco já no esquema, pra caso alguém tente entrar aqui, ó vai ser uma só, entendeu? gente, eu demorei tempo demais pra escrever tudo isso no taco pra eu simplesmente quebrar na cabeça de qualquer um aqui tem uma arte do Naruto que uma amiga minha pintou quando eu vim morar nesse local eu percebi que as paredes tinham, assim, essa personalidade de ter várias manchas de mofo e como eu não tinha dinheiro pra reformar esse babado todo porque eu acho que assim, só tinta não vai adiantar não, amor ter que derrubar e fazer uma nova eu fiquei pensando, como que eu vou disfarçar esse fundinho que não vai ser tão bonito pros vídeos, né? aí eu entrei em contato com essa minha amiga e pedi pra ela já fazer logo um quadrão do Naruto um personagem, né, que me inspira porque assim, eu sei que eu sou um personagem de anime mas, quem é melhor do que o Naruto? pra te lembrar que mesmo quando a vida for horrível você pode dar a volta por cima você pode estar no topo e virar um Hokage do Brasil e aqui temos a icônica maleta da Avon mimos oficiais do Corrida das Blogueiras aliás, eu acho que eu nunca cheguei a mostrar pra vocês as coisas que vieram dentro, né? vocês gostariam de um vídeo assim? já comenta aí mas, atrás dela está uma coisa mais especial ainda que é a minha placona de um milhão no YouTube olha como a gata reluz eu confesso que eu tenho um pouco de medo de pendurar elas, sabe? já pensou se a bicha cai na minha cabeça? gente, eu não volto nem pra uma próxima vida, viu? e gente, isso daqui você já deve ter uma noção do que que é, né? mas, basicamente, é um kit de drinks olha que chique ganhei de presente de aniversário da minha namorada vem uma tacinha com vários tompeiros bem pra ficar inventando moda, né? quando vem visita esse queridinho aqui, muitos de vocês já conhecem por causa da saga que foi eu tentando montar ele inteiro, sozinha foi um caos? foi mas, eu consegui e ele já está cheio de coisa confesso que eu me arrependi de não ter comprado maior mas, vamos embora a primeira, como tinha esses espacinhos eu decidi colocar acessórios tem colares, pulseira, presilha coisas bem aleatórias mas, a coleção de óculos é onde mora o babado, né? um dos meus favoritos é esse daqui essa mistura bem gótica, blogueira ai, muito chique olha isso mas, recentemente, eu ganhei um da minha avó e ela falou que tinha isso guardado a trilha anos na casa dela não xixi alojava mas, fica o questionamento por que demorou tanto tempo pra me dar? olha isso quem que tá te lembrando? a segunda é mais cuidados com a pele e, principalmente, muita, muita lente a que eu mais gosto é essa azul aqui tem toda uma vibe meio oceano mar atlântico eu vou deixar uma foto aí pra vocês terem noção de como ela fica bonita no olho e assim, gente antes eu usava muito essas lentes tipo, todo dia, como se fosse natural, sabe? mas, eu não cuidei direito não fazia uma limpeza correta acabei pegando uma infecção e assim, chegou lá o médico ai, lindinha se você continuar com essa palhaçada vai cair seu olho eu fiquei assim garotinho mentira, gente cair o olho também não mas, talvez uma coisa da cegueira então, assim comecei a dar uma balanceada cuidar melhor vou até deixar o link do card aqui de quando aconteceu o babado e, infelizmente, não foi só uma vez às vezes a gente só aprende na terceira vambora a terceira é de cílios puxiços tudo bem, não tem muito geralmente há uns 200 por aqui mas, tá tudo pra lavar dentro dessa sacolinha eu sou a louca de comprar cílios 3D 4D, 5D se tiver como comprar 10D e assim, eu tive uma hiperfania de cílios puxiços coloridos usei? não, tá tudo aqui mas, carnaval tá aí pra mudar isso, né gente? e a última é de maquiagens que eu ainda não usei que estão fechadinhas lacradinhas ou até maquiagens que eu uso pouco por exemplo, essa daqui de Halloween muito sangue falso então, chegamos na segunda parte o armário de DIY esse daqui é só uma extensão do principal mas é basicamente assim tá cabendo? eu tô botando porque tem um monte de coisa aleatória vamos ver deste lado direito temos penduradinhas, bolsinha é glitter, é pérola é uma bolsa de jornal tem até uma decoração com olho e nessas caixas eu tenho várias laces e perucas eu tentei organizar elas colocando etiquetinhas falando da cor mas, sinceramente eu acho que dava pra organizar melhor porque quando você abre tem um monte delas tudo misturado parece que eu tenho, sei lá um monte de gerações da Xuxa não tem como você saber qual que é até você realmente abrir uma por uma e assim, eu queria muito aprender a estilizar perucas só que eu já assisti alguns tutoriais tentei estilizar e estraguei duas laces tive que ficar cortando elas até virar aquelas peruquinhas da Lorelay então assim melhor deixar esse hobby um pouquinho de lado fazer outras coisas por enquanto ali na parte de cima é só a papelaria muita coisa que eu uso pra fazer DIY tem até aqui, ó o papel adesivo que eu usei pra fazer aquela minha roupinha de upcycling que tá aqui no canal também a grande maioria das coisas é pra fazer DIY então aqui na primeira gaveta eu já tenho um monte de planta artificial que eu fico fazendo aquelas tiarinhas tem sobras até daquele cinto do brechó pompom umas cobra do nada é uma farofada sim essa gaveta me dá até desespero de abrir meu lado virginiana está em completo desespero mas é basicamente onde eu enfio um monte de pérola de vários tamanhos estrais as gotinhas que eu fico usando nas maquiagens todas as coisas aleatórias de abricolagem que eu acho em armaria eu fico comprando enfio aqui e espero um dia eu conseguir usar em alguma coisa já essa daqui meu Deus é a minha gaveta principalmente de luvas como vocês podem perceber eu tenho uma leve obsessão por elas dá pra perceber que tá socado, né? mas assim, gente não veio do nada também, né? tudo começou com eu indo lá no 25 de março procurar umas luvinhas pra fazer meus cosplays tanto que eu tenho até essa daqui, ó da aldeia da folha, entendeu? só que aí eu fui procurar umas mais bonitas pela internet quando eu comecei a comprar foi um caminho sem volta porque eu me senti a pessoa mais chique do mundo faz uns 3 anos que eu já tô comprando luvas e assim, acho que a mais diferentona que eu adquiri foi essa daqui de cobra que, gente é de couro é verde não tem assim ela já fala por si só e na última é só coisa de artesanato também tem vários tipos de fita essa daqui é a minha favorita que é bem diferentona e caríssima também por isso quase não uso tem aqui várias tiaras que eu uso de base botão de glitter cola quente enfim do lado esquerdo é o meu compartimento de coisinhas gostosas tem aqui até o meu salgadinho de alga minhas cápsulas de café mas aí você se pergunta nossa, Jade vai ficar guardando essas coisas no armário sem não ter cozinha não? meu amor deixa eu te explicar um negócio quando você começar a dividir casa apartamento com outras pessoas pode até ser da sua família mas quando não é é pior ainda porque as coisas começam a desaparecer magicamente então se você quer uma dica de nem correr sequer o risco disso acontecer começa a fazer isso também aqui também é tudo uma coisa aleatória principalmente pra DIY tem uns fios diferentões tem coisa de costura botons até uns retalhos de pano aliás todas essas três gavetas são tudo panos essa daqui tem as minhas favoritas só as que são diferentonas mesmo ali em cima tem essa cabeça de isopor assustadora nessa caixa várias unhas puxiças porém nessa daqui me dá um pouco de medo já que eu guardo lembranças dentro dela desde a minha adolescência não faço ideia do que tem ali dentro aliás tava pensando em fazer um vídeo abrindo junto com vocês se me engatilhar muito a gente só taca ela no lixão alegria o próximo lugar é uma das minhas maiores conquistas financeiras meu grande orgulho a Escrevorinha com PC Gamer ai gente eu cheguei a mostrar aqui no canal toda a saga que foi pra tentar montar ele junto com os meus amigos e aliás tive que parcelar em 50 mil vezes vou deixar sim de herança pros meus descendentes mas aí você me pergunta o que você mais gosta nele Jade? é a qualidade? a funcionalidade? é isso daqui as ventoinhas elas mudam de cor se você apertar esse botão vai mudando de cor olha essa farofada mas eu gosto de sentir que eu tô numa balada mesmo então fica geralmente assim aqui em cima eu deixo essa loucinha branca pra escrever as coisas que eu tenho que fazer na semana isso quando eu me lembro de escrever mas a minha habilidade especial mesmo é eu escrever e mesmo assim esquecer de fazer e até os bilhetinhos que eu deixo pra me incentivar quando a Lana Del Rey começa a bater eu fico lendo essas coisas fofas que algumas pessoas deixaram pra mim tem também umas mensagens aleatórias tipo biscoitinho da sorte cartão de loja manifesto pansexual é uma variedade aqui é onde você vai encontrar o meu acervo de livros e HQs muito com aqueles que você ganha e nunca vai ler na sua vida mas também tem os meus gostos né por exemplo você vai encontrar do lado do livro de receitas de como fazer chocolate o de causas criminais juntamente com o de mediunidade no Umbanda tem também o cantinho limpa limpa tudo limpa toda veganinha com plantinhas as essências os óleos velas pedras incensos não sabe o que me dá de presente calma não precisa se esforçar muito além de você poder virar um membro no meu canal você também pode me dar velas e essências na parede eu acabei pendurando aqui algumas das tiaras chapéus que eu fiz para algumas produções claramente eu não consegui guardar em lugar nenhum por ser gigante mas eu gostei dessa vibe meio museu dos trabalhos que criei nas gavetas a primeira é só coisa de papelaria que eu uso no dia a dia mas a segunda é simplesmente um monte de coisa de tecnologia algumas eu uso sim mas tem outras que eu não faço nem ideia do pra que que serve deve ter uns fios aqui de celular de 10 anos atrás essa câmera mesmo que é a prova d'água nunca consegui fazer ela funcionar mas também quem não tem uma gaveta assim e para finalizar tem esse cantinho aqui com fotinhos que eu pendurei de momentos especiais com amigos namorada uma coisa assim bem adolescente né esses durex também não ajudam nessa parede da janela é onde fica o meu fundo infinito que tem essas trocas de tecidos e também a ringlet que no caso eu estou usando agora né quando eu vou gravar eu vou achar em fundo para onde eu for e é por isso que nos fundos de todas as produções que eu faço para vocês geralmente está bem bonitinho porque por um tempo quem brilhava aqui nesse quarto não era eu não era esse aqui ó o mais temido senhor pai morfo cônico atemporal eu tenho com certeza que aquele fungo lá a bactéria de The Last of Us deve ter vindo daqui eu tenho essa sensação de que a inspiração surgiu dessa parede que ódio aqui é onde a maior parte dos meus sonhos se realizam literalmente né essa caminha gostosa esse aqui virou o lugar mais sagrado desse quarto mas também é a maior perdição né porque assim eu estou dormindo tão tão bem desde que eu tirei aquela cama funguenta que eu tinha e coloquei essa que às vezes eu tenho medo real de dormir e acordar daqui 10 anos como vocês podem ver eu sou uma pessoa muito madura e é por isso que eu tenho vários tipos de bichinhos e almofadas de temáticas nerds essa parede vocês deveriam conhecer muito bem eu fiz um vídeo aqui pro canal montando ela e basicamente temos várias artes que vocês fizeram com o meu rostinho tudo no estilo de vocês tem também Harley Beyoncé Joker é uma farofada mas gente eu amo essa daqui é pra quem gosta de esconder coisa é bem isso que você tá pensando sim gente é uma cama boxy isso daqui é perfeito pra você que fica acumulando coisa por 10 anos não consegue desapegar mas também é perfeito pra pessoas como eu que gostam de deixar tudo organizadinho tem doação tem coisa de natal coisa de inverno ali ó tem até umas coisas que eu compro pra quando eu tiver uma casa própria já faz alguns anos que eu fico comprando coisas assim pra me incentivar de que um dia eu vou conseguir ter o meu espaço e aqui eu também considero uma das minhas maiores aquisições o meu closet só que não aqui tá um armário onde eu guardo as minhas roupinhas mais do dia a dia e assim eu tenho esse apego porque eu demorei anos pra chegar no estilo que eu gostaria de ter sem ter aquela influência hétero né em cima de mim eu sinto que agora realmente tem a minha personalidade nas coisas que eu estou vestindo então vamos fabricar aqui ficam as coisinhas mais curtas de pendurar a intenção era que não ficasse abarrotado mas já tá com tanta roupa que esse plano não tá dando muito certo mas tem aqui casaco camisa umas camisetas longonas aqui tem uns cosméticos mais do dia a dia perfume, desodorante protetor solar e tutupom e umas bolsinhas de miçanga do nada né mas é onde tava cabendo então alegria nessas caixas aqui em cima eu deixo meus terecotecos de produção de vídeo já tá dividido entre tipos de coisa ai eu amo uma organização né gente vamos puxar aqui pra ver a caixa de acessórios é a melhor tem coisa do vale o pânico todo amassado coitado uma varinha um monte de bandana do naruto tem até uns bichos falsos como você pode ver olha o que eu queria que fosse verdade enfim né um monte de coisa pra complementar tem umas gavetas aqui que é mais da minha intimacy mas aqui tem as blusinhas que eu uso no dia a dia tudo também dividido em rolinho tipo cor ai eu amo uma organização que insuportável mas desse lado é bom você ter cuidado pra não cair lá no País das Maravilhas apesar de que já tá tudo capenga é mais fácil você cair lá no VGT se entrar aqui se você quiser entrar aqui você consegue deixa sai do armário não mas sério eu acho isso daqui icônico me dá muita vontade de simplesmente tirar tudo e transformar naqueles esconderijos secretos assim nem se vê nos vídeos as pessoas abrindo uma porta aleatória e aí dá num novo cômodo eu tenho muita vontade de fazer a mesma coisa aqui e transformar numa bate caberna gay ai gente tem o de sempre roupas de frio sortes calça até fico impressionada de ter tantas porque eu quase não uso saia e o mais divertido os saltos essa daqui é uma área proibidona porque assim eu não tenho muito problema de emprestar as minhas coisas mas essa área aqui é totalmente restrita então tem aqui esses de frufru eu amava quando eu vi aqueles filmes dos anos 2000 as meninas tudo com esses saltinhos andando de pijama pela casa ai eu já vi icônico fui lá comprei duas cores aqui eu até consigo mostrar melhor o salto que eu usei também no Corrida das Blogueiras olha esses detalhes de pérolas coladas uma por uma você tinha reparado nisso? falando em corrida temos aqui um patrimônio histórico que eu usei muito nas gravações ainda nessa vibe cavalona vou mostrar em primeira mão um saltinho que eu comprei na liquidação e eu não usei ainda olha isso daqui juro fala se a boneca não tá pronta pra pisar no patriarcado isso daqui é uma vergonha pública é um monte de coisa aleatória que eu simplesmente fui enfiando ali e eu preciso tirar um dia pra separar direito cada coisa o que eu vou ficar ou não é tipo assim telefone lâmpada capa de chuva tem até um rabo vocês não querem ver essa vergonha né ai gente eu já sabia que vocês iam querer ver mas ai você me pergunta Jade por que um rabo sabe não é isso que vocês estão pensando é puramente porque três anos atrás eu fui inventar de fazer uma maratona de maquiagens inspiradas em seres místicos e nunca fiz ai o rabo ficou ai enfim chegou a parte que vocês mais queriam a penteadeira aqui onde eu passo a maior parte do meu tempo né eu pego esse tripézinho aqui que eu já fiz todo um bem bolado porque ele taca a penga apoio ele aqui e a blogueira vem amor aqui em cima tem essas plantas falsas que eu comprei pra fazer uma produção depois não tinha onde enfiar coloquei atrás do espelho não faz sentido nenhum tem também uma plaquinha do youtube short mimos amo essa arma da harley queen que foi um amigo que fez com impressora 3d babado e até um groutzinho enfiado ali no meio do matagal curtindo a vida de boa tranquila aqui tem uma mensagem que a minha namorada me deixou antes de ir embora acho muito fofo sim mas sempre que eu vejo me dá vontade de chorar saudades será que você pode por favor voltar obrigada temos aqui os pincéis que a gata usa esse suporte é tudo pra mim eu queria que todos fossem cabeças mas eu ainda nem decidi um nome pra ele então por favor já me ajuda aí nos comentários aqui eu tenho uma luminária da shihiro um umidificador de lámen e aqui eu já deixo separado o shampoo e o condicionador que eu tô usando ultimamente já fica aqui no esquema pra quando eu for tomar banho e assim a gente vai ter que ter um momento de desabafo aqui o meu cabelo eu tenho um problema muito sério com ele porque ele é geminiano basicamente ele começa assim super oleoso se você ficar dois dias sem imar o cabelo já tem óleo suficiente pra você fritar um ovo pelo menos você economiza no mercado não gente por favor de Deus mas aí tem algum momento que ele simplesmente decide mudar totalmente pro oposto e fica ressecado as pontas parecem uma espalha verde assim dura e cara eu sempre tive muita dificuldade de encontrar um produto que fosse meio termo porque ou você compra um shampoo que vai tirar toda a oleosidade mas aí deixa a sua ponta mais ressecada e quebrada ainda ou você compra um condicionador que é super hidratante mas aí deixa a raiz super pesada e cebosa sempre um piorava o outro só que aí meu amor a Panthene me mandou esse lançamento equilíbrio raiz e pontas que é o que eu tenho usado ultimamente e eu passei o vídeo inteiro de tocas justamente pra gente ter uma revelation aqui de como esse cabelinho tem estado nos últimos dias olha esse cabelinho meu amor a Panthene me mandou esses produtinhos em que o shampoo ele vai conseguir dissolver a oleosidade da sua raiz porém vão ter ingredientes que vão proteger as pontas pra que elas não ressequem ali no processo já o condicionador ele vai hidratar elas porém não vai trazer aquele semblante de pesado na raiz isso porque na composição tem glicerina o que faz ficar bem mais fácil o enxágue dando então esse close de leveza plenitude movimento que vai ter que trocar de look retocar a maquiagem pra ficar mais condizente né bom é que agora eu não preciso ficar escolhendo entre um produto e outro eu posso simplesmente usar esses dois e tá sempre com esse semblante de quem acabou de sair de um salão bem equilibradazinha diferente de mim né aliás eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do beleza na web que vai tá com 15% de desconto nesse kitzinho e vocês ainda vão ganhar um hair mask tá passada? não até tirei o fundo infinito pra vocês verem melhor e meu cabelo ele é gigantesco então eu precisava tá mais afastadinha agora eu só fico andando assim na rua fazer que nem naqueles vídeos de cabelo mas eu sei que vocês querem é futricar então aqui no meio ficam os meus acessórios assim mas do dia a dia divido tudo por tipo cor será que eu tenho toque? talvez aqui do lado esquerdo na primeira gaveta vai ter as bases corretivas delineador lápis, rímel e muitas esponcinhas aqui é o meu arsenal de pós tem pó compacto blush e até mesmo amido de milho né que eu uso como um pó translúcido mas essa de cima é o arte ataque completo né onde ficam todas as minhas tintas artísticas tem líquida cremosa tem até metálica meu amor isso daqui é o meu favorito porque parece muito aquelas coisas de pintor só que no caso eu não pinto quadro eu pinto a minha cara aqui já ficam todos os batons eu amo porque eles ficam bem padronizados tá meio bagunçado porque geralmente eu deixo dividido por cor mas tudo bem já aqui é muita sombra líquida cremosa em pó tem as paletinhas que eu mais uso e também algumas face laces que eu não usei ainda que são basicamente pra você complementar a sua make e por último finalmente os glitter nossa essa gaveta vai trabalhar muito nesse carnavel e é isso meus queridos fim da tour eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência de imersão no meu mundo já deixa aí o seu like se inscreve no canal e comenta o que vocês mais gostaram no quarto muito obrigada por ter assistido até aqui um beijo e tchau tchau tchau